O dano de assunto hoje, o Pará está no Globo Repórter e quem conta mais pra gente sobre essa reportagem especial é o Fabiano Vilela, que já tá aqui comigo no estúdio. Tudo bom, Fabiano? Tudo bom, Priscila. Conta mais um pouquinho pra gente sobre esse tema do programa de hoje. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação pra todos nós da TV Liberal, porque hoje é a primeira vez que uma equipe da TV Liberal faz uma reportagem pro Globo Repórter que vai ser exibida em todo o país. E o tema tem a ver até com essa última reportagem, porque o tema é sobre o Brasil que pedala, o Brasil sobre duas rodas. Histórias de várias regiões do país que vão mostrar os ciclistas que utilizam, claro, a bicicleta como forma de lazer, como forma de ganhar o seu ganha-pão do dia-a-dia, transporte, meio de transporte, também que faz bem pra saúde. No nosso caso, aqui no Pará, a gente tem a cidade das bicicletas que fica em Afuana ali do Marajó. Agora, o que é diferente que você encontrou lá e que vai ser destaque no programa? Primeiro que pra chegar em Afuá não é nada fácil, né? Ou a gente vai de barco daqui de Belém até Afuá, que fica do outro lado ali do Marajó, mas são 15, 16 horas de barco. Só que a gente optou por pegar o avião, fomos até Macapá, 30 minutos, depois 2 horas de barco pra Afuá. E lá é uma cidade diferente de tudo, porque não entra carro, não entra moto, existe uma lei municipal que determina que só pode ter bicicleta naquela região. Então, lá você tem a polícia militar, faz o patrulhamento de bicicleta, os bombeiros socorrem as pessoas de bicicleta, o táxi é um bicitaxi de 4 rodas. E até a companhia de energia elétrica, olha aqui, passando agora os bombeiros aí, olha, eles circulam dessa forma. Também a companhia de energia elétrica também leva os cabos e faz a manutenção sobre 2 rodas. Então, é muito curioso você conhecer o dia-a-dia de uma cidade como essa. Diferente, sem dúvida nenhuma, tá aqui no nosso estado do Pará. Agora, o que que te chamou mais atenção aí? Me chama atenção porque é uma cidade que não tem departamento de trânsito, não tem sinal, não tem sinalização. Então, assim, quando você chega você acha que tá como se estivesse numa Índia, por exemplo, aquela loucura no trânsito, bicicleta pra todos os lados. Só que, incrivelmente, o trânsito é organizado, é muito difícil você ver um acidente, as pessoas respeitam o trânsito e a gente vê muita criança, muito idoso andando de bicicleta. Então, é uma cidade diferente de tudo, as pessoas transportam tudo na bicicleta. Então, é muito curioso e é uma cidade sob palafitas ou em algumas ruas que são asfaltadas. Mas só que o rio Afuá passa por toda a cidade ali, então tem esse charme que muita gente chama de Veneza Marajoara, a gente vai contar tudo lá. Criança, às vezes, não tá nem andando ainda, mas já tá na bicicleta, de repente, né? Já, que o pessoal anda de... Começa a andar, já vai andar de bicicleta também. Pilota a bicicleta de sombrinha. Então, assim, são várias histórias, eu não posso passar todos os detalhes, porque tem histórias muito emocionantes, muito legais, que todo mundo vai acompanhar no Globo Repórter. Então, vamos convidar o pessoal de casa, todo mundo quer saber que horas liga a TV, aliás, fica ligada direto, né? Mas que horas começa o Globo Repórter. É só ficar ligado na novela, a dona do pedaço, terminando a novela, começa o Globo Repórter, que vai contar um pouco da história de Afuá. Então, pronto, Afuá está dentro desse cenário todo de bicicleta pelo Brasil. Obrigada, Fabiano, sucesso. Obrigado, que seja. Vamos estar todos ligados, então, no Globo Repórter hoje. Obrigado, Fabiano, sucesso. Obrigado, Fabiano. Obrigado.